Bom, seguinte, hoje chegou o Jeff Bezos, tive uma reunião com o Jeff Bezos agora cedo E ele entregou a última peça que faltava do meu microfone Pra ser sincero, eu preparei o começo da live hoje Mas vocês vão falar se vocês querem ver e entender a diferença ou não Não é relacionado a criptomoeda diretamente, mas é relacionado a captação de áudio O que acontece? Este microfone que foi patrocinado pela Convex Esse microfone, ele veio com um anti-puff, né? Um filtro anti-puff, que era esse cara aqui Esse cabeçote aqui dele E cara, eu fiquei bem chateado quando eu fui gravar o podcast E eu vi que estava dando muito plosives Plosives, como o nome já disse, são explosões de áudio E onde você perde parte do áudio E aí você vai fazer a edição e fica tudo cagado Desculpa o termo, fica tudo cagado, né? Então, quando você trabalha com áudio E aí eu fui músico, fiz gravação, trabalhei em estúdio Fiz um monte de coisa relacionada à música O plosive, ele tem que ser evitado ao máximo Então, muita gente usa aquela telinha redonda Então, para conter os plosives Ou usa um filtro Existe um microfone da Shure Que é o SM7B Que é aquele que vocês vão ver no Joy Roger Que vocês vão ver nos grandes podcasts É um microfone que custa 400 euros Mais ou menos Ele é todo analógico O microfone existe há 47 anos da Shure Pra vocês terem ideia É o que o Michael Jackson usava pra gravar O Michael Jackson só cantava nesse microfone Aí O... Esse microfone, ele tem um filtro Que é muito bom E esse filtro que veio com o... Esse Shure MV7 Ele é meio badaras Essa telinha aqui em cima Ó, ela é muito fina Essa telinha de cima aqui Ela é muito fina Embora aqui, ó Ela seja gordinha A da ponta Ela é muito fina E aí, ela gera muito plosive Na hora que você vai captar E você vai editar o som Você mete um compressor No som Você trabalha um pouquinho no ganho E tal, cara Ele destrói o som Destrói Aí, o que eu fiz? Eu tinha O filtro anti-puff Do microfone anterior Do microfone que eu usava Ele é mais gordinho Todo no geral assim Ele é mais gordinho Né? Mas ainda Não tava legal Porque ele Ele deixa passar Muito vento ainda Aí eu fui procurar Como hackear isso Achei uns vídeos na internet Explicando Cara, por que que Não adquire aí O filtro Do SM SM7B Aí, o que que eu fiz? Falei, poxa Fiz comparações No gráfico Tudo E esse eu queria mostrar Pra vocês Se vocês der Mandarem um joinha aí Que querem ver A diferença No gráfico Eu já Eu abro aqui E mostro Senão a gente passa Pra pauta cripto Tá? Tá por vocês aí Tá por vocês Vou ver aí Vou contar até 10 Mentalmente E aí eu mostro Como que tá a treta Entre Elão e Putin Né? O Elão e o Putin Elão chamou o Putin Pra treta, né? Pra resolver no ringue Né? É É tenso, né? Cara É tenso O Putin O Putin respondeu com meme Também, né? Vamos ver então, galera Ó Deixa eu mostrar pra vocês Como que a gente compara E como que isso Fica muito claro Essa diferença Quando a gente Vê Na tela É o seguinte, ó Então esse aqui Esse Esse filtro Eu conversei com o Jeff Bezos Falei Ô 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 Tô com o seguinte Tô com o seguinte Problema Aí, ó Tô com um MV7 Da Shure Top de linha Maravilhoso Mas, cara A Shure Deu uma mancada Aí Na Na hora de fazer O filtro, né? O filtro Pô Que mancada Esse filtro aqui, cara Muito badaras, né? Tá vazando Tá vazando Aí O Jeff Fon falou Putz, se solidarizou E tal E me mandou Agora cedo E aí eu fui pegar Com ele lá Vem entregar Aqui na porta Entregar aqui Esse filtro novo Que é do SM7B Super Pro E cara A diferença Vocês vão perceber Agora Então Vou mostrar pra vocês Seguinte Pra gente poder Fazer um comparativo Decente A gente tem que fazer A comparação Primeiro Ter o nosso Nosso default O nosso padrão Tem, né? Pra ver como que fica Então vou retirar Aqui, ó Retirei O áudio fica até mais forte, né? O áudio fica até mais forte Mas vamos lá, então Pra vocês verem Inicialmente Como que ficam os Explosives Aqui Sem Nenhum filtro No microfone Eu vou pôr na tela Vou gravar, inclusive Pra gente poder escutar Depois na sequência E ver Visualmente Encontrar a diferença Aqui Então vamos lá Peter Piper Pizza Pepper Peter Piper Pizza Pepper Olha só Todos esses Esses Picos A gente vai ver A dificuldade Que o software Tem pra fazer A edição deles Eu vou mostrar Como que isso acontece Isso estragou o som Tipo, pra quem é fotógrafo E bate foto Quando estoura o branco Numa foto Sabe que, cara Você não consegue arrumar Errou Vou pôr o filtro agora Que vem com o MV7 Tá? É o filtro original Do MV7 Então coloquei o filtro Você pode ver Que dá uma melhoradinha No áudio Mas 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 Quando a gente vai Trabalhar aqui Na gravação Olha só o que acontece Peter Piper Pizza Pepper Peter Piper Pizza Pepper A diferença Entre os Plosives Você percebe Que diminuiu Mas os Plosives Ainda acontecem Olha só Esses picos Aqui, ó Que acontecem Aqui nessa região Tá? Mesma coisa Aqui Você vai conseguir Perceber Aqui nessa região Né? Então eles Continuam Embora o áudio Esteja um pouquinho Mais grave Ele esteja contendo Um pouquinho Filtrando melhor O áudio Ainda Dá o problema Dos plosives E a gente vai ver Como Como isso Interfere Na edição Já, já Tá? Vou colocar O filtro Agora Do microfone Que eu tinha Anterior Olha o filtro dele Que é o Super Cabeção Aqui, né? Esse Esse microfone Esse Cabeção Vamos lá Pronto Vou fazer a gravação Peter Piper Piper Pizza Pepper Peter Piper Pizza Pepper Olha só Já a diferença Você percebe Que o áudio Tá mais Filtrado E que os Plosives Não acontecem Com tanta Frequência O áudio Ele tá Melhor O áudio Tá Melhor Tá Já não Acontece Com tanta Frequência No gráfico Teve um Pouquinho Aqui Bem pouquinho Tá Mas Pô Já melhorou Consideravelmente Comparando Este Áudio Com o primeiro Áudio Sem filtro A diferença É gritante Já com o Segundo Também Esse aqui É o filtro Que veio Com o microfone Esse aqui É o filtro Do meu microfone Anterior Que é um microfone Badaras Que eu comprei Por menos de 100 euros Aqui que veio Microfone Braço Veio tudo Microfone Com o braço Já tudo junto Um kit Que eles Produzem aqui É o Audacity Sim É o Audacity O aplicativo Que eu uso É um aplicativo Open Source É o Audacity E é ele Que eu uso Para gravar O podcast Da Convex Tá Agora Eu vou pôr o filtro Do SM7B Que é o microfone Mais fodástico Aí Para Para podcast Olha só Que bacana Pronto Coloquei o microfone O som Vocês vão perceber Que ele é mais Encorpado Esse filtro Aqui Cara É o filtro É o filtro Original Da Shure O som Fica mais Desencorpado Então No gráfico A diferença É pequena Mas O som Ele fica Mais cheio Fica mais com aquela Coisa do podcast Que a gente Tá acostumado A usar A escutar Com aquela qualidade É esse cara Esse cara Que ajuda Sem sombra de dúvidas O captador A captação A cápsula de captação É diferente A cápsula de captação Desse microfone Ela é muito parecida Com a captação Do SM58 Da Shure E eu Quando da época De banda Tocava guitarra Cantava Tudo Eu tenho SM58 Tenho SM57 Para gravar Instrumentos Tenho AKG Também E A cápsula Desse cara Aqui do MV7 Ela é muito parecida Com a do SM58 Mas só esse Rec Aqui Com o filtro Muda tudo No microfone Muda tudo E é um filtro De 20 euros Paguei 22 euros Na verdade Com a entrega Para entregar Aqui Vamos então comparar Agora Com este aqui Peter Piper Pizza Pepper Peter Piper Pizza Pepper Bom A gente vê que ele é Bem parecido Bem parecido Com o anterior Mas enquanto o anterior Não segurou este Plosive Este filtro aqui Já pegou Você percebe Aqui a diferença Ele já pegou Tá Já pegou Agora o que eu quero fazer Para a música de fundo Porque Depois que a gente faz A gravação do áudio A gente não manda O áudio RAW Para o Direto Para o podcast A gente trabalha Um pouquinho Esse áudio No mínimo No mínimo Ele tem que passar Por uma compressão E eu gosto De dar um ganho Porque o microfone Correto De usar o microfone Você trabalha Com o microfone Com o ganho Um pouquinho mais baixo E fala mais perto Do microfone Microfones tradicionais Você tem que falar muito Você vai perceber Nesse podcast Que se o cara fala Ou fala aí no microfone Porque ele não pega O microfone Não fica pegando O estúdio todo Justamente porque tem Um monte de gente Falando ao mesmo tempo E não é para pegar Todo mundo falando O microfone Tem que pegar Só a pessoa Então você tem que Falar perto Do microfone O ganho Dos microfones Normalmente São um pouquinho Mais baixos Para ele ficar Muito direcional Ficar muito direcional Só para aquela pessoa Que está falando Então o que acontece No microfone tradicional O SM7B Não é só o microfone De 400 euros Precisa também De uma mesa Precisa de um Preample Para dar um ganho Precisa de um Compressor Às vezes a mesinha Às vezes tem uma mesa Da Rhodes Que tem lá Um compressor Já tem um Um pré-ample Ou Quem é mais profissional Tem uma mesa Tem um pré-ample Uma mesa com Um phantom Para dar uma Uma reforçada No microfone Que tem um ganho baixo Tem um compressor Tem um pré-ample E aí ele vai Para a gravação Cara Assim É estúdio né É uma porrada Inclusive esse microfone O SM7B É o bam 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 Ele tem a A saída dele É XMR Então é aquela saída Com aquele conector Grande de microfone Que vai direto Na mesa Esse aqui O MV7 Como ele é voltado Para streaming Ele tem Ele tem as duas Ele tem a saída É Ele tem uma saída Do headphone Para você ter O feedback O monitor de áudio Diretamente no seu ouvido Ele tem a saída De headphone nele Ele tem Um A saída do XMR Para ir direto Para a mesa Que é analógica E tem uma saída USB Que cara Você pluga E está funcionando Além disso Ele tem aqui Os controles Para você aumentar Ou diminuir o ganho Se o streamer Quer deixar o microfone Mais longe Ele coloca mais longe Aumenta o ganho E fica aquele som Meio aberto Assim Só que pega tudo né Pega passarinho Que passa Voando Sei lá Passa caminhão Ônibus Pega tudo E aí Quando você Diminui um pouquinho O ganho Como eu faço aqui Você percebe Que diminui o ganho Porque se eu falar daqui Né Se eu falar bem perto Do microfone O ganho Fica bacana Então Ele pega só Minha voz Os sons ao redor Por exemplo A Miriam trabalhando Digitando lá Vai pegar muito pouco Vai vazar muito pouco Desse som Como eu estou no digital Eu vou passar tudo Aqui Por um Por um compressorzinho Aqui ó Eu uso o compressor A 18 Tá Por um noise floor 40 Comprime baseado Nos peaks Ratio 4 1 Attack time Release time Acho que tudo bem Acho que tudo bem Vamos ver como fica Olha lá Olha o que aconteceu No gráfico Vocês viram Que ele aumentou Todo o som Tá Antes da gente Escutar Antes da gente Escutar Vamos olhar Para o gráfico E ver o que aconteceu Com o áudio No gráfico Olha só Que estrago Vamos pegar Essa faixa aqui Provavelmente É Pizza Piper Peter Piper Pizza Pepper Deve estar por aqui Olha só Essa faixa Que é o quarto bloco O que aconteceu Ele tem Um pico Muito alto E o som mesmo Ele mal conseguiu Trabalhar aqui no meio Mal conseguiu Trabalhar no meio Esse aqui Por exemplo Esse aqui é muito claro Esse aqui é muito claro Por causa do pico No começo Ele vai Ele vai comprimir Os extremos do áudio Vai comprimir os extremos do áudio Para o centro E depois Ele vai tentar Dar um ganho Para chegar próximo de zero Porque Dá um ganho Dá aquele Aquele punch No áudio Vai tentar Dar um ganho no áudio Sem passar de zero Então ele faz o trabalho De comprimir Os extremos Então o cara Gritou Tá super emocionado Não sei o que Ele vai dar uma comprimida E depois Ele Ele só aumenta O ganho Até chegar a zero Olha só o que aconteceu No começo No piter No piter É visual É visual Por causa Do Do plosive Por causa do plosive Que era muito alto Ele comprimiu E deu ganho O áudio em si Tá só nesse meinho Aqui ó O áudio em si O piter A palavra piter Tá aqui no meio O resto É vento Como que ele conseguiu Não conseguiu Trabalhar o áudio Eu perdi Eu perdi A capacidade do áudio Perdi a qualidade Do áudio Justamente por causa do plosive Ele é invisível Muita gente não percebe O plosive acontecendo Mas Quando você trabalha no áudio Você trabalha no software de edição de áudio Você percebe ele Olha a diferença pra cá Onde o plosive não acontece Tudo isso aqui É a palavra piter Enquanto do outro lado O piter Ficou Cara Ele não conseguiu trabalhar Por causa do plosive Como eu falei É como se fosse o branco A explosão do branco O branco estourado Numa foto Pra um fotógrafo É o que o plosive Faz com o áudio Vamos escutar Pra vocês verem A diferença agora Tá Então A gente viu visualmente A gente não escutou ainda Vamos escutar agora Pra vocês verem Por que Uma porcariazinha dessa Essa foi a que veio E essa é a diferença Pra De 22 euros Isso não tira Nem com Reza Braba Não tira Cadu mandou Não tira Nem com Reza Braba Tá Vamos escutar agora Pra vocês verem A diferença O que veio E o que virou Com 22 euros De diferença Olha só Peter Piper Pizza Pepper Peter Piper Pizza Pepper Peter Piper Pizza Pepper É esse Peter Piper Pizza Pepper 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 Peter Piper Ó Vamos pôr os dois O que veio Vou pôr direto aqui O que veio E agora O atual Né Que veio Que veio Que é este Peter Piper Pizza Pepper Peter Piper Ou estiver escutando direto do computador Talvez não dê Pra perceber muita diferença Mas É muita diferença Pra quem mexe com áudio É muita diferença Um deles parece um beatbox Por causa do Que é isso aqui Peter Piper Pizza Pepper Peter Piper Pizza Pepper Peter Piper Pizza Pepper Peter Piper Pizza Pepper A única coisa que eu fiz A única coisa que eu fiz Foi trocar De um pro outro O volume tá o mesmo Agora quando eu apliquei o compressor Ficou mais claro ainda Ficou mais claro Porque quando você grava E não faz o que deveria fazer com todo o áudio Tem algumas coisas que você faz com áudio Quando você Quando você grava Primeiro Se você tem Muito barulho ao redor Você vai utilizar o Noise Reduction Vai utilizar um Gate Um Gate Limit Pra suprimir os picos Ou você já faz isso com o compressor Tem gente que usa Gate Limit Tem gente que usa o compressor Depende da ordem que você coloca as caixinhas Eu gosto muito do compressor Eu uso muito o Normalize Pra poder dar uma normalizada Deixar o som todo Mais ou menos no mesmo volume Tirar os extremos Mas só o compressor Só o compressor Você já consegue perceber O estrago Do áudio Então quem escuta o microfone original Fala Nossa que legal Não parece ruim Não parece ruim Mas olha só Se você prestar atenção Agora você consegue escutar O Peter Piper Pizza Pepper Consegue ver o Puff 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 Que o vento Puff Puff Que o vento faz arruma o Jeff perguntou quando você dá só o golpe de ar fica muito nítida a diferença pois é mas o Elber eu fiz a mesma distância do captador para todos eu fiz a mesma distância do captador para todos ele é mais longo, sem sombra de dúvida então ele melhora tanto na distância, o SM7B ele tem uma cápsula interna de metal ainda para fazer o filtro também, para tirar ainda mais originalzão esse aqui é moral é um ajuste moral que você faz a professora Mítica falou dá para limpar no Adobe Audition mas fica uma droga, fica meio robótico porque na hora que existem filtros tanto no próprio Audacity, você também consegue reduzir o Plosive consegue reduzir, mas cara fica robótico fica estranho então, assim como a foto a gente quer fazer uma foto a foto boa sempre vai ser com o ISO bem baixo mais baixo possível o ISO sem estourar a luz por isso que a gente vê até hoje nas câmeras digitais a gente quando vai fazer o teste de luz você vê o cara com o meter para ver a luz se ela não está estourando exatamente no local onde você vai fazer a foto e você faz a medição de luz toda tem até no gráfico para você ver como está o estouro de luz de brancos na própria telinha da câmera porque você quer fazer a matriz da foto é preferível fazer uma foto um pouco mais escura do que um pouco um pouco porque escuro demais você também perde informação e aí os pixels perdem cor é melhor fazer uma foto um pouco mais escura do que uma foto sempre 100% clara tá é perceptível né como melhora cara 22 euros vai vamos falar 100 reais cento e poucos reais aí e mudou totalmente o microfone por cento e poucos reais a Shur poderia mandar ao invés de mandar essa porqueriazinha fina zoada poderia manda não manda manda outra manda generics será que é para aquelas pessoas que são um pouco mais chatas com áudio como eu sou e fui atrás de como melhorar assim e é um hack relativamente barato é um hack relativamente barato né e melhora muito a qualidade do áudio melhora muito é piada né o que os caras fazem poderiam cara para eles para o fabricante para a Shur isso aqui deve custar quanto a produção né sei lá seja um euro não sei sei lá quanto custa não tenho ideia mas eu não acredito que a diferença seja tão grande bom de repente o cara pensa vai aqui na casa dos milhões de economia e quem quiser quem for um pouquinho mais safo vai lá atrás e se vire compra o outro a gente ganha duas vezes ganha ganha na compra do microfone não entrega o microfone 100% para o cara quer dizer o microfone é bom a captação cara a captação é muito boa é igualzinha do SM58 é igualzinha é linda é muito boa óbvio que a captação do SM7B é diferente mas não é um microfone USB para eu poder rodar um SM7B eu teria que ter a mesa o compressor o pré-ample pré-amp antes teria que colocar tudo isso junto aí você vai pegar o microfone 400 pila uma mesa decente 400 pila um compressor legal 100 um pré-amp 100 sei lá é mil euros cara mil euros para ter um microfone mil euros para ter um microfone aí você pega esse aqui paga 200 euros aí e fica com um negócio quase perfeito quase perfeito a diferença cara um filtro de espuma um filtro de espuma que tem diferença está claro aqui no próprio gráfico e no áudio um filtro generics esse filtro aqui você acha aí na Amazon na casa de 8 euros o generics desse aqui você também acha aí na casa de 8 euros tá generics generics ou você gasta um pouquinho mais e como eu fui patrocinado vale a pena adquirir então eu vi muito review e cara é um hack que vale muito a pena é um hack que vale muito a pena tá então é isso galera eu vou até fazer um corte disso aqui depois porque pode interessar outras pessoas esse tipo de comparação para quem se preocupa com o áudio tá aqui provado graficamente na tela você consegue ver e além de ver você consegue escutar e perceber a diferença de uma boa captação de áudio e o papel de um bom filtro antipuff um filtro aí para eliminar os plosives ou filtro badaras ou mesmo sem né esse primeiro aqui sem para a gente poder ter base aí para comparação tá então fica aí fica aí depois eu vou fazer um corte disso aqui porque é um conteúdo que eu acho que pode ser interessante para outras pessoas aí que queiram dar aquela que gostem de áudio gostem de imagem e queiram fazer seus ajustes aí para ficar bacana e aí a gente vai voltar agora para a pauta cripto para a pauta